Oi, vou fazer ranking de chocolate, começando sensação, ai é bom, sensação, mas vamos ao próximo, ai tomara aqui, ao pino, eu gosto também, mas vou colocar um chefe, porque é muito doce, nossa, meu favorito, meu favorito, mas pode vir um gostoso, então já coloquei terceiro, ai chocolate branco, é bom também, mas vou colocar em sete, porque é muito doce, muito bonito, nossa, ferreiro, oxê, vou colocar aqui, porque pode vir outras coisas, vou dar páscoa, choquito, ai eu gosto, mas é que eu também não sou muito fã, então, nunca ouvi falar, mentira, gente, nunca comi, mas vai ser um pouquinho gostoso, trecho, não sou muito fã, mas também é muito bom, nossa, que etiquete, ai gente, eu também gosto de chocolate, mas agora já foi, tá, esse foi o meu ranking, tchau, ranking de unha, qual que eu acho bonitinho, qual que é o meu estilo, qual que eu faria, né, comecei em dez, ai, mas por que em dez, porque é muito grande, eu achei bonitinho, ai gente, que coisa mais linda, vamos lá, um insétimo, porque é muito pequenininho, eu gosto, não, vamos lá, gente, é que é algo bonitinho, nossa, vai, pequeno, gente, assim, tudo feio, ai, finalmente, gente, eu coloquei em dois, porque eu não, eu era pra eu colocar em três, mas eu não sei, né, porque pode vir feio o resto, tudo, né, vamos lá, ai, cozinha linda, eu fazia super também, vamos lá ver, né, ai, gostei do meu ranking, é isso, se vocês gostaram, tchau, se você quer que eu faça algum ranking de comida, comenta aí pra ver.